Tambores retumbantes, retambores, ecoantes como antes, como ontem, como hoje O samba, samba sai do fundo da senzala, tá na cara, abram alas, minha escola vai passar Bandeiro, reco, reco, olha o treco, tamborim, telecoteco e o supapo contagiou O chique, chique do ganzá que faz a festa arrepiar nos acordes da orquestra popular Olha o grito do povo, sufoco da raça, o dia da caça, ai, 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 oi, oi, caçado Olha a trama do jogo, vale de cachaça, o nó na garganta, é muita trapaça Sentimento escondido, que nunca desata, esse amor proibido, até para se pirraça Deságua como cascata, no ventre livre da mulata, deságua como cascata, no ventre livre da mulata Galera grita, esperneia, espera a sorte, se embrulha no pacote, esse enredo eu sei de cor Galera grita, esperneia, espera a sorte, se embrulha no pacote, esse enredo eu sei de cor O chique, chique do ganzá que faz a festa arrepiar nos acordes da orquestra popular Olha o grito do povo, sufoco da raça, o dia da caça Ai, 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 o engaçado, olha a trama do jogo, do alho de cachaça O nó na garganta é muita trapaça, sentimento escondido que nunca desata Esse amor proibido até parece pirraça, deságua como cascata no ventre livre da mulata Deságua como cascata no ventre livre da mulata Galera grita, esperneia, espera a sorte, se embrulha no pacote, esse rei deu cedicão Galera grita, esperneia, espera a sorte, se embrulha no pacote, esse rei deu cedicão Olha o grito do povo, sufoco da raça, o dia da caça, aéreo e o engaçador Olha a trama do jogo, gole de cachaça, o nó na garganta é muita trapaça O nó na garganta é muita trapaça, o nó na garganta é muita trapaça Tambores retumbantes, 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 recuantes como antes, como ontem, como hoje Samba, samba, sai do fundo da senzala, tá na cara, abram alas minha escola vai passar Bandeiro, recu-reco, olha o treco, tamborim, telepoteco e o sufapo contagio Olha o api Por que que quer que te quer que te quer que te quer que te, hindou Música Obrigado.